Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar Quando esse casal perguntar Onde está a estação do subway? Oh, a estação do subway, eu vou lá Vai ficar surpreso ao conseguir Vai Não tem magia, tem CCAA Você aprende inglês como aprendeu português Quando você vê, you're speaking Então, você vai ver o seu inglês Vamos lá.